E o vídeo de hoje tá bom demais, né pessoal? Tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou hoje que elevou aí de 2,35% para 4,10% a estimativa de inflação de 2020, medida aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. É importante a gente falar sobre o INPC porque ele baseia a correção anual do salário mínimo pelo governo, se esse aumento previsto pelo governo se confirmar e não houver mudança no cálculo, o reajuste do salário mínimo de 2021 também poderá ser maior do que o que era estimado de maneira anterior. É importante dizer, pessoal, que o atual salário mínimo está em 1.045 reais e com a nova previsão aí feita pelo INPC no acumulado de 2020, o valor subiria para 1.087,84 reais no ano que vem, no ano de 2021. Este valor aí já tem gente arredondando para 1.088 reais, né? Ele está 20,84 reais acima da última proposta oficial do governo que dizia que o salário mínimo de 2021 até agosto tinha a previsão de 1.067 reais. Então, né, vamos aguardar porque o novo salário mínimo pode chegar aí com 1.087 reais ou 1.088 reais aí arredondando o valor. Então é isso, pessoal. O que você acha desse possível aumento do salário mínimo? Deixe a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu!